Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O Ministro da Educação antecipou a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2017. O resultado já pode ser consultado na página do participante. O Ministro da Educação, Mendonça Filho, considerou o Exame um sucesso. Classifiquei como o ENEM mais tranquilo, mais seguro da história de todos os ENEMs aplicados no Brasil. E, de fato, isso aconteceu. Nós não tivemos grandes intercorrências, nenhuma que possa dizer que tenha colocado em risco a segurança do Exame. Muito pelo contrário. Nós tivemos aí novidades que foram fruto, inclusive, de consulta pública, como é o caso da aplicação em dois domingos, que foi consagrada a partir de uma demanda dos próprios estudantes e que se mostrou muito positiva a aplicação do ENEM em dois domingos. Também incorporamos mecanismos de segurança que contribuíram para a maior segurança no exame, como, por exemplo, a identificação individual de cada prova em cada sala, em cada local de aplicação para cada estudante. E isso garantiu mais tranquilidade e somando-se também as questões relativas a detectores de metal, detectores de ponto eletrônico, todos os equipamentos que foram bem utilizados para combater as tentativas de fraudes que, infelizmente, sempre ocorrem em exames de grande porte, como é o caso do ENEM, que é o maior exame no Brasil. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou a divulgação do resultado do ENEM. Temer deu os parabéns aos estudantes pela dedicação e incentivou que iniciem logo a vida acadêmica. O presidente disse que a aplicação do exame foi um sucesso, especialmente com as mudanças nas provas realizadas em dois finais de semana. Michel Temer lembrou ainda que o ENEM dá acesso a universidades públicas e a programas de bolsas e financiamento estudantil, como o ProUni e o Fies. Começa a ser pago hoje o sétimo lote do abono salarial 2016. Cerca de 3,5 milhões de trabalhadores serão beneficiados. Quem nasceu em janeiro e fevereiro e trabalha na iniciativa privada recebe o recurso pela Caixa. Já os servidores públicos, com inscrições de final 5, recebem pelo Banco do Brasil. O Ministério do Trabalho vai liberar mais de R$ 2,6 bilhões para o pagamento dos benefícios. O governo brasileiro decidiu não aplicar medidas de proteção ao aço nacional contra aço importado de empresas da China e da Rússia. Os ministros da Câmara de Comércio Exterior concordaram que empresas desses dois países praticaram preços desleais ao vender aço para o Brasil, mas optaram por não adotar, neste momento, barreiras à importação. Essas barreiras são conhecidas como anti-dumping. O dumping ocorre quando uma empresa exporta para determinado país um produto com preço menor ao vendido no mercado interno. Essa diferenciação de preços é considerada prática desleal de comércio. Por isso mesmo, o país comprador pode aplicar medidas de defesa comercial, chamadas de anti-dumping. Segundo o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, a não aplicação dessas medidas pelo Brasil ocorreu porque o setor siderúrgico brasileiro se recuperou nos últimos dois anos. No caso desse produto de aço laminado, que é um produto muito utilizado na indústria automobilística, na indústria de eletrodomésticos, na indústria de bens de capital, foi observado que essas empresas efetivamente atuaram de maneira dump, de maneira dumpada, adotando práticas de dump. Entretanto, a CAMEX observou que nos últimos anos, nos últimos dois anos, já houve uma redução significativa das importações dessas empresas e um aumento dos preços. Portanto, a decisão da CAMEX foi aprovar o processo, a investigação, mas não aplicar imediatamente as medidas restritivas. Portanto, fica suspensa a aplicação do direito anti-dumping, esse é o termo técnico, e esse mercado ficará, portanto, sendo observado e, havendo a volta da prática dessas ações desleais de comércio, o governo brasileiro poderá, digamos, cancelar a suspensão e efetivar a aplicação. A safra brasileira de café em 2018 deve ficar entre 54 e 58 milhões de sacas de 60 quilos. Segundo a previsão divulgada hoje pelo Conab, o resultado pode ser até 30% maior em relação à safra passada. A expectativa de boas condições climáticas é um dos fatores que deve garantir o aumento da produção. Outro fator é o que se chama de bienalidade, uma alternância de anos com baixas safras e outros com produção elevada. Em 2018, a bienalidade é positiva, com o crescimento da cafeicultura. Minas Gerais e Espírito Santo são os principais estados produtores. Os ministros da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco e das Cidades, Alexandre Baldi, visitaram as obras do Sistema Produtor Corumbá, em Valparaíso de Goiás. O empreendimento vai levar água tratada para mais de 2 milhões de habitantes no Estado de Goiás e também no Distrito Federal. A obra faz parte do programa Agora é Avançar e é fundamental para a região que enfrenta uma crise hídrica desde o ano passado. Diante de uma crise hídrica inédita, a população de Brasília passou a economizar e assentir os efeitos da falta de água no último ano. É o caso desta proprietária de uma rede de lavanderias. Ela conta que são lavadas 300 peças diariamente na loja e que foi obrigada a improvisar para não prejudicar os negócios. A gente mudou o jeito da gente trabalhar, que antigamente a gente lavava roupa todos os dias e agora a gente não faz mais isso, nós ficamos dois dias sem água. Alguns clientes não aceitam isso porque querem a roupa sempre mais rápido e a gente não pode entregar no prazo que eles querem, então isso é muito chato. E para amenizar a falta de água, um complexo para captar e fornecer água tratada está sendo instalado em Valparaíso de Goiás, cidade a 45 quilômetros de Brasília. O sistema produtor Corumbá começou a ser construído há quase uma década e estava praticamente paralisado. Foi incorporado ao programa Agora é Avançar, que está retomando mais de 7 mil obras em todo o país e vai ser entregue até o final do ano. Assim que entrar em operação, todo esse sistema vai gerar quase 6 mil litros de água por segundo e abastecer mais de 2 milhões e meio de habitantes em Goiás e no Distrito Federal. Ao todo, o governo vai investir mais de 85 milhões de reais nessa obra. O ministro Moreira Franco visitou as obras e ressaltou a importância da retomada de projetos como este para a geração de emprego e renda em todo o país. Falou também da importância do empreendimento para a região. A determinação do presidente Temer de que nós criássemos o programa Avançar foi uma determinação extremamente correta. Esta obra de quase meio bilhão de reais que vai servir as populações de Brasília e do entorno garantindo água, era uma obra que estava paralisada. Eram milhões de reais que estavam sendo inúteis, estavam perdendo inclusive valor. As obras estão aceleradas, foram retomadas pelo nosso governo. Não faltará recursos por parte do governo federal, do Ministério das Cidades, para que essas obras possam ser concluídas em 2018. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue na NBR e a TV do governo federal. 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 E a TV do governo federal.